E os próximos passos? Próximos passos. Bom, eu estou numa fase muito boa das lojas, né? Pós-pandemia teve uma demanda reprimida nesse mercado de festa. Então, eu estou realmente tendo uma boa clientela, boas vendas. Estou investindo muito nisso. Acabei de me mudar em São Paulo, para onde eu queria mesmo. Então, estou nesse caminho de mudança. As lojas estão todas estabilizadas. No momento, eu estou naquela fase que eu não quero mexer muito em nada, porque eu estou nadando com a correnteza. Então, estou ali, nadando com a correnteza. Mesmo porque eu não tenho tempo hábil mais para inventar coisas novas. Mas, futuramente, eu quero organizar melhor essa estabilidade, ver realmente o que vai firmar, o que vai ser. Mas, eu quero dar uma diminuidinha, meus planos futuros é dar uma diminuída no ritmo de vida. Que hoje eu sou ainda muito, dou muito minha energia para o trabalho. Eu acho que eu tenho que aproveitar isso, porque eu ainda consigo fazer isso muito bem. Mas, futuramente, eu quero dar um pouco de foco mais na minha vida pessoal. Mas, calma dia de semana, não tão freneticamente assim. Eu quero dar uma estabilizada. Eu tenho muitas conquistas pessoais, que foi comprar minha casa, o meu filho também, tenho planos para ele e tal. Então, por isso, eu não ligo de gastar essa energia de estar nesse ritmo. Eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que eu sou intensa demais. Eu sou muito intensa. E, assim, eu acho que Deus dá oportunidades para você que você tem que aproveitar. Tem que estar preparado para as oportunidades. Então, eu vejo tudo o que acontece no meu dia como uma oportunidade. E eu aproveito muito bem isso. Mas, no meu plano, futuramente, é dar uma amenizada nesse trabalho braçal, vamos dizer. Essa coisa de acordar todo dia, 5 horas, 6 horas da manhã e fazer com que... Quero dar uma melhorada nesse aspecto. E tu sente que isso é um pouco de tu ter que abrir mão da gestão das empresas, digamos assim? Como é que é isso para ti? Eu delego muito bem a gestão nas empresas, sabe? Eu tenho ótimos funcionários. Eu ainda brinco com eles que a gente tem algumas funções que tem muito giro na empresa. Eu falo, aqui só os fortes sobrevivem. Porque você tem que ter vontade de trabalhar e ser o seu melhor. Só trabalha comigo quem quer ser o melhor. Porque eu não... Como eu sou essa pessoa, eu sou muito focada... Eu não aceito menos que isso. Porque eu já estive no outro lado, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar nosso tempo muito bem. E dedicado, sabe? Para aquilo que a gente faz. Então, eu delego muito bem. O que eu acho é que eu ainda... Como eu quero ver minhas empresas crescerem, elas estão crescendo. E eu quero tudo muito perfeito. Eu ainda me dedico muito ali pessoalmente para isso, sabe? Uma hora, eu vou ter mais... Aqui na Coach, por exemplo, é um exemplo ótimo. Eu não estou aqui, mas aqui está redondo. Eu consigo ter segurança de deixar... A Kelly, que é a minha gerente aqui, ela é maravilhosa. Só elogios para ela. Mas demorou, não foi uma coisa do dia para a noite. Ela sempre foi maravilhosa. Mas, assim, demorou para eu ter essa confiança. Sim, sim. De acreditar que isso era... Saber que você não precisava mais botar a mão. Não, Debra, olha, está tudo bem. Sabe? Ela resolve, se tem um problema ali, ela está fazendo. No começo, você ainda está ali observando, né? Se aquilo realmente sem você vai acontecer. Então, a minha ideia para o meu futuro é que as outras empresas acompanhem isso que aconteceu com a Coach. Claro que eu quero, eu sou... Eu sempre falo que eu não sou chefe, eu sou líder, porque eu estou ali. Estou com ele, estou com a minha equipe, sempre. Mas, futuramente, eu quero dar mais confiança. Eu quero criar esse ambiente de mais confiança com a minha equipe. Consequentemente, diminuindo o meu trabalho árduo de estar ali, de fazer tudo. Ai, meu Deus, será essa ansiedade de estar tudo bem. Hoje, eu não tenho mais ansiedade com a Coach. Mas, ali, ainda está se alinhando. Tem muitas empresas novas que foram agora da pandemia. Então, demoram ter pinho. Ah, uma já foi? Faltou só quatro? Uma já foi, uma já está ok, check, né? Mas, já tem o manual, pelo menos. Tem o manual, estou fazendo o meu manual mental. Tem que ir registrando isso. Já está tudo... É, e se tudo que você acredita dar certo, então, daqui a pouco, está desaposentado. Não, se eu não tenho dúvidas. Com certeza, antes de eu aposentar, brevemente, eu comecei esse ano falando. Ah, eu vou tirar um mês sabático, assim, sabe? Não é nem um ano, pode ser só um mês. Sem fazer nada, sabe? Só para me curtir mesmo e tal. Porque eu acho que isso também, depois que você organiza tudo, é um teste para você. Quando eu saí daqui, foi um teste para mim, está fora da coach. Para entender o que ia acontecer. Claro que nem tudo são flores, dá uns probleminhas e tal. Ah, sim, sim. Mas, você precisa que esses probleminhas aconteçam para você saber o que você tem que melhorar. E até porque ninguém vai fazer exatamente igual a tu. Como você, ninguém vai fazer. Ninguém vai ser louco. Eu sempre brinco com os meus sócios. Ninguém vai ser louco igual eu. Então, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Ninguém é igual a você, entendeu? Eu acho que é um dos grandes motivos também que eu não tenho essa coisa de concorrência, sabe? Acho que cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa vai ver o todo de uma forma. Ninguém vai ver como eu vejo. Ninguém vai tomar as atitudes que eu tomo. Ninguém vai ter essa... Ninguém vai pensar igual eu penso. Minha cabeça é minha cabeça. Então, não preciso me preocupar. Eu penso mais ou menos assim.